Ô mãe, tô ligando pra senhora, pra pedir pra senhora vir comer churrasco aqui com a gente hoje. É, vai ter churrasco. Assim, não precisa trazer muita coisa não, sabe? É, não precisa não, aqui já tem um quilo de carne aqui. Você traz só assim mais dois quilos de picanha, mais três, pode ser três quilos de contrafilé, tá bom, não é muita coisa. Traz uma macaxeira também pra nós cozinhar aqui. E se puder também trazer um pãozinho de alho, né? É, um queijo com alho também, não tem problema, pode trazer, tá mãe? Mas não precisa trazer muita coisa não, tá? Eu já até acendi o fogo aqui, olha, já tá uma beleza já, ó. Viu? Vem logo, só falta carne, tá mãe? Minha, eu já saí de casa, meu filho. Eu tô convida a gente pra comer churrasco e manda levar picanha, manda levar contrafilé ao caso. Não, tá pensando o que? Eu vou ficar uma semana aí, a minha nora vai me pôr no xadrez, se lindar. Ih, não... Que mãe, não entendi, mãe, peraí, explica isso aí. A senhora vai vir ou não vai vir? Ah, mas com tudo isso de carne, tá difícil, Icleia, vou ter que carregar nas contas. Mas a senhora já comprou a carne? Eu tô pensando, uma semana dá pra comprar, eu vou pensar. Como assim? É que você manda, eu te dou a resposta. Tá, tá bom, mãe, fazer o quê, né? Então tá, então eu vou fazer churrasco só pra nós aqui, tchau, né? Tchau! Fica com Deus. E depois de meia hora eu ligo de novo. E aí, mãe, agora a senhora vem? Ó, se a senhora não vier, eu vou comer essa carne aqui sozinha. Sozinha, eu e o Duque, nós vamos comer sozinha a carne. Ele tá ali esperando. Né, meu filho? Tá esperando a carne ficar pronta? E aí, eu vou comer sozinha, eu vou comer sozinha, eu vou comer sozinha.